Há que irado cara, deixa eu ver como trocar o idioma, acho que tem que ser no playstation né, é que eu não queria botar meu idioma em português, faz parte do meu charme né Acho que o rei do pisque, rei do crime Wilson Fisk ficou bem chateadinho Que legal Ah que legal cara Cacete que golpe sensacional esse Cadê o carim que ta aqui, eu não tinha um aqui, ah meu deus Caraca Tem mais alguém aqui Cacete 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 Corre Eu acho que isso é tudo Cacilda Quase mudei uma guilhotina nele O que ele ta acontecendo? Bom, chegou a polícia Ei, pessoal Eu acho que as bombas são parte do plano de Willi Parece que eles estão caídos Você vai atrás deles, nós vamos procurar as bombas Para onde eu vou? Para onde eu vou? Ah, não Alguém Estou caído pela última explosão Eu tenho que sair Todos saídos! Evacuate o bairro! Eu ouvi mais pessoas em volta Eu vou encontrar eles Onde? 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 Para cá? Eu estou vendo alguém que está fazendo Pode se mover, mas onde está? Onde está? Aqui, aqui Vai para cá Pronto, pronto Eu vou chegar Vou chegar Caraca, ele vai levantar Perto do quadrado Vai, 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 vai Não conseguiu? Vai, meu filho Vai, meu filho Agora vai, agora vai Vai que vai, meu filho Agora nós vamos Vai, vai, vai Go, 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 go Pobre heranha Está fraca Fugado, o que é isso? Obrigada 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 Nossa, foi do cara Obrigada Obrigada Espíder-man, é Yuri Como estamos fazendo, capitão? Poderia ser melhor Nosos chopperes fizeram uma batalha Nós só tivemos que derrubar o nosso último Se o Fisk chamar um chopper Nós não temos ninguém para evitar ele E ninguém para o derrubar E ninguém para o derrubar Se ele voar fora Por que eu tenho a sensação Que isso é o que ele estava planejando Porque ele provavelmente era Vamos lá Vamos lá De novo pelos túneis aqui da vida Cacilda, cara Estou gostando demais É sensacional O jogo Ele lembra muito Quer dizer Ele vira aqui Ele se passando aqui Isso para baixo O bicho é louco É impossível Yuri Pega os EMTs ali Faz rápido Estamos tentando Vai rápido aí Minha filha O bicho está pegando aqui Deixa eu ir comigo Ele está roubando Caricca Caricca Aí estava bazuca O que vai escalar? O que é esse cara? E o tiro eu tenho estancando Que isso? Eu tomei um rocket na cabeça E agora? Eu to falido aqui, to quase morto aqui Onde eu tenho que ir? Acho que é para cá mesmo Geral vazou Ah, posso segurar o R2 Olha que beleza O que é isso? Apenas Eu tenho suficiente para todos Apenas com a teia Toma Clear, to começar a dominar isso aqui Tá show Começar a dominar essa bodega Opa, já achei com vontade de voadora maluco Apenas com a teia Apenas com a teia Apenas com a teia Apenas com a teia Putz Apenas com a teia Apenas com a teia Apenas com a teia Tomou Apenas com a teia 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 Toma 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 Mais alguém? Não Só ligar To bem Morri só uma vez É difícil Muito bom Caraca, estou gostando muito Estou gostando muito Come lá Com a teia Apenas com a teia Apenas com a teia Apenas com a teia Apenas com a teia Ao viver E '' cuma assim'' Legenda Adriana Zanotto